Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixoto, o daily vlog do 4 Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber. Hoje não estamos fazendo esse vídeo no horário do almoço, porque mais tarde, porque teve trailer de Wakanda Forever, Wakanda pra sempre. Eu fiz a reação, vou deixar ele aqui em cima pra você assistir, assim que você terminar de ver esse vídeo aqui. Peço desculpa um pouquinho pela dicção aqui, me apareceu uma afta gigantesca aqui, ó. Mas vamos falar das bilheterias? Bora falar de bilheteria, como é que ficou o fim de semana? Fim de semana é de filme de horror, Sorria! Ficou em primeiro lugar, fez 22 milhões de dólares no primeiro fim de semana, ficou em primeiro lugar, filme da Paramount, foi bem, 22 milhões de dólares. É quanto tá fazendo mesmo esses filmes de horror, de suspense mais atuais? Em segundo lugar, caiu a posição Don't Worry Darling, Não Se Preocupe Querida, com 7 milhões e 300 mil, caindo 62%. Mulher Rei fica em terceiro lugar, com 6 milhões e 999. Em quarto lugar, Bros, com 4 milhões e 800. Em quinto lugar, caindo em duas posições, Avatar, o relançamento, 4 milhões e 696 mil, caiu 55%. Em sexto lugar, filme indiano, Bollywood, aparecendo aqui, Ponywing Selvan, com 4 milhões e 18 mil dólares. Em sétimo lugar, temos Barbarian Noites Brutais, em sétimo lugar, com 2 milhões e 817. Em oitavo lugar, Trembala, com 1 milhão e 400 mil. Em nono lugar, DC Liga de Super Pets, com 1 milhão e 300 mil. Em décimo lugar, ele que tá se despedindo finalmente, Top Gun Maverick, tava em nono, caiu pra décimo, mas não se assuste se o Top Gun Maverick subir de novo na semana que vem, tudo pode acontecer. Essas foram então as bilheterias do fim de semana nos Estados Unidos. Falando em Estados Unidos, vamos ver como ficou a bilheteria doméstica, bilheteria norte-americana, quem tem primeiro, quem tem segundo, o que mudou? Nós temos aqui pouca mudança, hein? Todo mundo do mesmo lugar, praticamente. Top Gun Maverick, primeiro lugar, insuperável, 713 milhões de dólares. Doutor Extremo Tivez da Loucura, em segundo lugar, 411 milhões de dólares. Jurassic World Dominion, com 376 milhões de dólares. The Batman, com 369 milhões de dólares. Minions, com 366 milhões. Toro Amor de Trovão, com 343 milhões de dólares. Homem-Areia Sem Volta Pra Casa, com 231 milhões. Em oitavo lugar, tem Sonic 2, com 190 milhões. E Elvis, fazendo 150 milhões de dólares nos Estados Unidos. E em último lugar, em décimo lugar, Uncharted, fora do mapa. Fechando aqui o grupo dos 140 milhões de dólares, em décimo lugar, o Uncharted. Aqui a gente costuma falar, quem faz 140, garante um lugar nos 10 primeiros, fechando com o Uncharted. Ele quase chegou nos 150, pra ficar mais redondo. Mas ficou 148 milhões, o filme da Sony, em décimo lugar. E depois vem o Não Não Olhe, com 123 milhões, bem longe. Lightyear, décimo segundo, com 118, bem longe. 140 é o número chave, no caso aqui, 150, né? Que quem passar o Uncharted, que vai ganhar uma posição no décimo lugar. Empurrando o Uncharted pra fora dos 10 primeiros. Então vai ficar meio parado assim, até os grandes blockbusters do fim do ano aparecerem. O Avatar, o Adão Negro e o Pantera Negro, Wakanda Forever. Vamos falar agora da luta das escuderias. Batalha das escuderias. Quem tem primeiro, quem tem segundo lugar? Não mudou nada. Temos o empate geral, entre todas as escuderias. Paramount com dois filmes, Top Gun Maverick e Sonic 2. A Sony com dois filmes, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e Anti-Arcted Fora do Mapa. Temos a Universal com Jurassic World Dominion e Minions 2. Walt Disney Studios com Doutor Estranho e Motivés da Loucura e Thor, Amor e Trovão. E finalmente a Warner Bros, que tem The Batman e Elvis, entre os 10 primeiros. Como eu falei, tá longe de aparecer um novo filme pra entrar aqui nessa batalha das escuderias. Provavelmente quando saírem esses blockbusters do fim do ano, a coisa tende a mudar. Mas esse empate tá sendo geral com uma leve vantagem da Paramount, que no critério de desempate aqui do canal, teve mais bilheteria com Top Gun Maverick, 700 milhões de dólares. e então a Paramount ganha o troféu das escuderias, pelo menos até esse momento. Mas vem Disney forte ainda aí no fim do ano. Bora falar agora de Brasil? Vamos falar das bilheterias brasileiras. Será que ficou parecida com a norte-americana? Vamos lá. No Brasil, nós temos Sorria, o filme também em primeiro lugar. Estreou aqui, estreou lá. Os dois ficaram em primeiro lugar. Mulher Rei no Brasil está em segundo. Orphan 2 em terceiro. Avatar, o relançamento em quarto. A Queda, o filme em quinto lugar. Não se preocupe, querido, em sexto lugar. Sétimo lugar, Ingrresso para o Paraíso. Minions 2 em oitavo lugar. Acampamento Intergaláctico em nono lugar. E o lendário Cão Guerreiro, fechando a lista em décimo lugar. Vamos falar agora do mundo. Números mundiais, valendo agora o mundo inteiro. Como é que tá a lista? Bora lá. Em primeiro lugar, Top Gun Maverick, impossível de superar 1 bilhão e 476 milhões de dólares. Muita coisa. Em segundo lugar, ele, que acaba de romper o bilhão. Jurassic World Dominion agora é mais um filme de 1 bilhão de dólares em 2022. Os dinossauros conseguiram repetir a escrita de ser filmes bilionários. E Jurassic World Dominion tava se arrastando nas últimas semanas. Já tá no final da sua carreira nos cinemas. Já tá saindo de cartaz no mundo inteiro. Mas em alguns lugares do mundo, em alguns países, ainda está sendo exibido. Isso significou a entrada do Jurassic World Dominion no bilhão de dólares. Mais um bilhão de dólares aqui. Quem quase chegou, mas ficou no meio do caminho. Ficou morrendo na praia, como dizem. Doutor Estranho, mas de vez da loucura, com 955 milhões. Faltou 5 milhõezinhos só. O Minions 2 também tá chegando lá, com 924, mas não deve passar. Doutor Estranho, deve permanecer em quarto. The Batman com 770 milhões, também não tem mais chance. Toro Amor e Trovão, 760 milhões de dólares. Ficando atrás de Batman, não vai passar. What a Great Bridge, o único filme chinês aqui em sétimo. Oitavo lugar, Animais Fantásticos, com 405 milhões. E nono lugar, Sonic, o Sonic 2, com 401 milhões de dólares. E ali colado no Sonic, o Uncharted, com 401 milhões de dólares aqui. Nas bilheterias internacionais, podemos falar do clube dos 400 milhões. Todo mundo que fez 400 milhões entrou nos 10 primeiros no mundo. E é isso aí, essas foram as bilheterias desse fim de semana, nos Estados Unidos, no mundo, no Brasil. O que é que podemos esperar para as próximas semanas? Entramos em outubro, outubro é mês de Halloween, é mês que tem bastante lançamento. Vamos ter o Adão Negro, que já entrou em pré-venda, já vem com bastante expectativa. Wakanda, para sempre, também entrou em pré-venda hoje, junto com o novo trailer. Vamos ter o Avatar, que voltou com o relançamento, mas vai também tentar repetir a façanha do primeiro. Lá em 2008, fazendo mais de um bilhão, 2 bilhões de dólares. E muita emoção ainda até o final dessa corrida de 2022. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo. Semana que vem eu estou de volta para comentar novos números de bilheteria. Mas daqui a pouco tem mais vídeo no canal, tá bom? Até mais, até breve, até já. Tchau!